Ae galera, aprenda a desenhar seu personagem favorito em pouco tempo. Mesmo você não tendo nascido com um dono em talento, ele vai te passar a técnica certinho e em uma semana você já vai notar o resultado. Acesse o primeiro link da descrição e adquira já o curso pra você. Agora, vamos pro rap. Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Okashiku... Desde pequeno eu sempre fui sobrecarregado. Foi por minha mãe que o amou pelo esporte acendeu. A gente estava tão feliz, não havia nada errado. Mas por culpa de uma doença ela faleceu. Cedeu pra seu familiar. Meu pai me obrigava a ficar em primeiro lugar. Pelo meu sobrenome e pelo da minha família. Ele queira que eu herdasse o título que ele tinha. Então cresci desse jeito, sempre sendo perfeito. Eu entrei para um time e decidi me dedicar. Se eu não tivesse defeito, diante de cada feito. Meu pai falou que eu poderia continuar. Isso nunca foi problema, vencemos qualquer partida. Mas com a evolução de todos, o controle eu já não tinha. Vim como necessidade me tornar quem eu sou hoje. Então me torneu a caixa e que decidiram que eu fosse. O que é esse? Ninguém mais me respeitava Contra a mura, saque e para, eu não pude aceitar Disse a mim, era o fim, eu não posso fazer nada Só mereço ser sem juros se foi em primeiro lugar Retomei o controle novamente Mesmo que nos separássemos, eu ainda estaria na frente Eu abandonei quem era, pois eu não queria perder Só que agora que eu perdi, eu não reconheço o meu ser Desnorteado, não consigo aceitar o fato O meu trunfo derrotado, eu não sei o que aconteceu Isso me deixou abalado, no jogo desconcentrado Pois foi a primeira vez que a derrota me apareceu Então me diga quem eu sou, pois eu preciso saber Você é minha fraqueza, isso eu posso te dizer Quando eles despertaram, logo eu tinha que fazer A sua atitude fez o time apodrecer Ficou tão obcecado, eu não podia perder Você separou nosso grupo com sua fome de vencer E agora com outro time tudo vai se repetir Aceite sua fraqueza, eu aceito, eu perdi I lost my mind I lost myself My other side I can no longer change by myself I lost my mind I lost myself My other side I can no longer change by myself Todo pouco você me pergunta quem eu sou Vocês não me reconhecem após retomar o controle Nós vamos jogar com tudo, pois ainda não acabou Hakuzan Eu sou a caixa que decidiram que eu fosse I lost my mind I lost my mind My other side I can no longer change by myself I lost my mind I lost myself I lost my mind I lost my mind I lost my mind